Hermes Esmergisto escreveu Uma ponta de diamante Em uma lâmina de esmeralda O que está embaixo É como o que está no alto E o que está no alto É como o que está embaixo E por essas coisas fazem-se os milagres De uma coisa só E como todas essas coisas São e provém de um Pela mediação Assim todas as coisas são nascidas Dessa única coisa Pura adaptação O sol é meu pai O mundo universal está aqui Sua força e potência está em virão Se ela é, é, é Overtida em terra Tu separarás A terra do fogo E o sutil do espesso Do silêncio O grande desvio Pois ele acende da terra Pois ele acende da terra E decente do céu E recebe a força das coisas Superiores As coisas inferiores Tu terás Tu terás por esse meio A glória A glória do mundo E toda obscuridade Fugirá de ti E toda obscuridade Fugirá de ti É a força Toda força Toda força Pois ela vencerá Qualquer coisa sutil E penetrará Qualquer coisa só Foi criado Por isso saiam admiráveis Acapitações Das quais aquilo nega Por isso fui chamado Ernest Trismegisto Por isso fui chamado Ernest Trismegisto Tendo as três partes da filosofia universal Tendo as três partes da filosofia universal O que disse da obra solar está completo O que disse da obra solar está completo Ernest Trismegisto Escreveu uma ponta de diamante Uma lança de esmeralda Tendo as três partes da filosofia universal Um de sistem